Esse ano faço 50. Estou com vergonha de envelhecer. É muita pressão na mulher. Não deixam a gente envelhecer em paz. Pois é, eu senti literalmente na pele essa cobrança, Michelle. Sei bem o que você está falando. Mas eu quero te dizer que esse tipo de cobrança não é uma exclusividade famosa. Não são só as mulheres que sofrem com isso, Michelle. Apesar de ser bem mais difícil para nós, os homens também sofrem com essa cobrança sobre eles. No final desse vídeo eu vou deixar uns trechos da live que eu participei com o Fábio Baeta, falando sobre dessa questão do homem na meia-idade. Mas para agora eu vou conversar sobre meia-idade com vocês de uma forma mais abrangente, tá bom? Eu fiz o roteiro do vídeo de hoje pensando nas pessoas de meia-idade, mas também estou aqui gravando com a intenção de falar com os psicólogos que me assistem e são mais jovens. Nós, psicólogos, também precisamos cuidar para a gente não trazer esses discursos preconceituosos, cheios de positividade sobre o que é o envelhecimento. Mas eu também estou fazendo o vídeo porque eu fiquei mesmo muito revoltada com a ditadura da pele lisa que eu vivenciei nas clínicas de estética. Para mim, esse padrão de beleza, de que só é bonito pele lisa, sem mancha, sem sobra, é uma questão evidentemente econômica. Tem muito dinheiro envolvido, tudo é muito caro. E o que se prega o tempo todo é que a pele madura é uma pele feia. E isso, essa ideia de que só a juventude dela, de que a a velhice é ridícula, está fazendo a gente se matar, tanto física como economicamente, para correr atrás de uma coisa que é contra o que é natural em nós. Eu tenho visto meninos e meninas com 20 e poucos anos empuxando o rosto de butoques para não chegar a vincar, como eles falam, porque do ponto de vista deles envelhecer é feio. E esse tipo de conduta tem me preocupado muito. Como é que vai ser quando essas meninas chegarem na minha idade e derem conta que todos os artifícios estéticos não vão garantir a juventude eterna para elas? Como será que elas vão perceber que o envelhecimento não é uma escolha? Imagina você começar a apresentar sinais de envelhecimento acreditando no mito de que se você não quiser, você não envelhece. Acreditando que aparentar a idade que se tem é uma coisa indigna. Que isso, gente? Envelhecer e morrer de velhice, como diz a Bevoar, é a própria lei da vida. A doença que é um acidente nessa lei. Inclusive, ela tem uma frase linda que eu fiz um short no ano passado e diz que a gente metamorfoseia o tempo todo. Se você envelhece, seu corpo envelhece é porque tá tudo na ordem natural das coisas. Ou, como eu já disse lá no vídeo sobre tarismo, só não fica velho quem já morreu. E eu acredito de coração que o quanto antes a gente rever esses nossos posicionamentos diante desse fenômeno que é a questão da minha idade hoje, mais fácil vai ser a gente lidar e viver com o envelhecimento. Na verdade, eu percebo que envelhecer tem se tornado um grande paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a gente quer viver mais, a gente tem medo de ficar velho. É óbvio que se a gente não quiser morrer cedo, a gente espera que a gente envelheça, não é? Mas, mesmo esperando e torcendo para um dia envelhecer, quando a minha idade chega, as pessoas, e eu me incluo nela, não sabem muito bem como lidar com isso, né? Alguma coisa acontece, tanto dentro como fora de nós, que de alguma forma começa a avisar quem tá na meia idade que a idade tá chegando. Se não é o nosso corpo que já tá cansado, tá começando a dar alguns probleminhas por tempo de uso, é a moça da padaria, é o ascensorista que vai te chamar de senhor, de senhora. E tudo isso vai te afetar, é claro, de uma forma existencial. Uma das queixas mais recorrentes que eu recebo de pessoas de meia idade diz justamente sobre a cobrança que a sociedade e os outros vão impor sobre essa pessoa pra que ela seja madura, pra que ela haja de tal e tal forma. Os outros vão de estar, desde como uma pessoa de 40, 50 anos deve se vestir, como ela deve se portar e até como ela deve ser esteticamente falando. Por exemplo, você nunca deve aparentar a sua idade, principalmente se você for mulher. Já parou pra pensar na tirania disso tudo? A propósito é nessa fase que a gente começa a enfrentar o etarismo, que é quando o preconceito dos outros sobre o que é o envelhecer e o nosso próprio preconceito, as nossas representações a respeito do envelhecimento vão afetar todas as nossas perspectivas. E eu acho justamente que é aqui que está a origem do que as pessoas chamam de crise de meia idade. Do meu ponto de vista, o que as pessoas chamam de crise de meia idade é, na verdade, o choque do impacto da pessoa diante do envelhecimento. Toda essa cobrança acaba fazendo com que a pessoa de 40, 50 anos, ela seja impelida a refletir sobre determinadas coisas que eu tenho impressão, não pesavam tanto em outras fases da vida da gente. O etarismo, a transformação do corpo, a diminuição dos hormônios na menopausa, a cobrança social, tudo isso, mais do que em qualquer outro momento da vida da gente, faz com que a pessoa se mova num processo, que é o que o Jung chamaria de individuação, que é isso do indivíduo se tornar único, o que aqui na FENOM a gente chama de chamado do DASAIM. E hoje eu estou aqui falando sobre isso porque eu vejo que dentro dessa cultura que vincula o bom e o belo ao que é jovem e o feio e o mal, porque é velho, muitas pessoas a partir da meia idade ficam desesperadas e se perdem completamente de um caminho de paz. E eu acho que a única forma da gente se precaver em ter o direito de viver a nossa meia idade em paz é atendendo a esse chamado do DASAIM. Isso quer dizer parar para reavaliar alguns pontos cruciais na sua vida e quais os curros que ela vai tomar. Em alguns casos não é gostoso pensar sobre isso, mas é preciso. Eu costumo dizer que nesse momento a gente precisa parar um pouco de buscar a beleza da juventude para buscar a beleza da alma. E para buscar a beleza da alma você vai ter de se libertar de um monte de coisas que a gente aceita como sendo verdades normais, como por exemplo essa história do padrão de beleza ou de que você deve parecer ou agir assim ou assado por causa da sua idade. Você precisa também se libertar das crenças, dos seus costumes a respeito do que é ser velho. Você pode até me dizer que você ainda é muito novo para pensar na sua delícia, mas é justamente você pensar sim que gera uma série de problemas para a sua meia idade. Porque a gente tem uma visão muito errada sobre a velhice e isso faz com que a gente ache que envelhecer seja algo pejorativo. Enquanto a gente continuar trazendo os discursos de lá de trás sobre a velhice com toda a conotação negativa que eles carregam, a gente vai ter problema. E é louco como a gente foge dessa ideia de envelhecer, né? Muita gente nega mesmo. Para cada um de nós envelhecer significa de certa forma uma degradação do nosso corpo e ninguém quer ver o corpo degradando. Muita gente tem medo de pensar sobre a própria velhice porque isso vai me meter ao fim dela. Mas eu vou repetir, um dos maiores problemas que as pessoas de meia idade enfrentam é com o problema do envelhecimento. Enquanto a gente pensar que só existe beleza e graça na juventude, chega a ser quase espontâneo nós nos negarmos a pensar sobre a nossa própria velhice e lidarmos com o nosso próprio envelhecimento e com o nosso poder ser. Uma frase que eu ouço muito é essa coisa de envelhecer é coisa da cabeça da gente. Só envelhece quem quer. Eu nunca vou envelhecer. Eu vou ser sempre jovem porque minha mente, a minha alma é jovem. Você consegue perceber o quanto de negação tem nessa frase? Ou o tanto de sofrimento uma pessoa que pensa assim vai ter quando de fato estiver velho? Essa coisa de envelhecer não é só coisa da cabeça da gente. Como eu já disse, é a lei da vida. É assim que as coisas são. É coisa do corpo, da mente, da sociedade e do cultivo de uma existência. E pensar que a sua mente vai continuar jovem é supor que tudo o que você viveu não serviu como aprendizagem. É descartar a sua experiência como algo significativo. Mas você pode até me dizer, ah, eu vou sempre ser jovem porque eu vou ter uma mente sempre disposta e aberta, diferente de uma cabeça de velho e fechada. Ok, então eu vou te ajudar a quebrar esse paradigma e te dizer que eu conheço pessoas velhas que continuam aprendendo, que estão aí vivendo e se abrindo a uma plenitude muito maior do que os jovencinhos. Inclusive a sociedade brasileira de hierarquia é bem clara com relação a isso. Apesar das doenças neurovegetativas serem mais prevalentes nessa faixa etária, é possível envelhecer gozando de uma boa memória, aprendendo coisas novas e mantendo nossa autonomia. Perda de memória não é normal. Essa ideia de que ficar velha é ser fechado, ranzinza e decreto, tem muito a ver com a imagem que a gente foi construindo sobre a velhice. Ocorre que essas imagens todas que a gente tem a respeito de ser velho, elas estão ultrapassadas. Nunca na história da nossa humanidade a gente viveu tanto ou por tanto tempo. Vamos dar uma olhadinha no gráfico da ONU para você visualizar o que eu estou falando. Quando eu nasci lá nos anos 70, a expectativa de vida era de pouco menos de 60 anos, ou seja, era normal que nossos avós morressem entre 60 e 50 anos. Já hoje, passados 50 anos de desenvolvimento médico, a expectativa é que em sua maioria as pessoas ultrapassem os 80 anos de idade e daqui a 50 anos que elas se aproximem dos 90. Isso quer dizer que cada vez mais nós vamos nos tornar pessoas mais velhas. E que não existem padrões estabelecidos já de como a velhice vai ser, porque as pessoas que passavam dos 80 eram raríssimas. E essa é uma oportunidade que a gente tem na meia-idade de agora para rever os padrões que a gente tem alimentado a respeito do que é o envelhecimento. Será que a gente tem mesmo de agir de determinada forma? Será que a gente perde mesmo a beleza? Ou será que a gente ganha outras formas de sermos belos? Somos nós da meia-idade hoje que estamos abrindo um caminho para uma nova forma de encarar a velhice. Por isso que é muito importante que a gente exercite a nossa liberdade, a nossa capacidade crítica para avaliar e discernir tudo o que tem chegado como uma forma definitiva. Como, por exemplo, mulheres mais velhas são ridículas de biquíni. Tá bom quem disse? Quem disse que o homem grisalho é que é bonito, a mulher grisalha não? De onde esses discursos vêm? Para que exatamente eles se destinam? Eu acho que só quando a gente começa a se questionar e quando a gente escuta o chamado do nosso design é que a gente vai conseguir se destinar para um poder ser mais autêntico e mais livre. O que quer dizer que é possível passar pela meia-idade sem ter que responder a uma demanda que é impossível de ser realizada, que é a de não aparentar ou ter de esconder a idade que se tem, às vezes até de você mesmo. Descartar a sua idade para mim é a mesma coisa que desconsiderar todas as experiências que você viveu. Vamos parar de desclassificar o nosso tempo de vida aqui nesse mundo? Que tal a gente começar a olhar com clareza e com sobriedade para tudo isso? Eu tenho certeza que só assim é que você vai conseguir se dar o direito de viver a sua meia-idade em paz. Mas veja bem, viver a meia-idade em paz não significa não ter crises. Significa conseguir lidar bem com essas crises. Semana passada, então, eu participei de uma live maravilhosa sobre tarismo no programa Bora Conversar, do jornalista Fábio Baeta. Quem assistiu amou, eu também amei. E em grande parte dela a gente fala sobre esse perrengue todo da meia-idade. Eu vou deixar, então, uns trechos aqui e vou parar agora de falar aqui no estúdio. Vou passar, então, para esses trechos de reflexão. Espero que você reflita que é possível viver em paz com o nosso envelhecimento. Não se renda às questões mercadológicas ou ao que o outro diz. Procure a beleza dentro de você. Ela existe, te juro. Independente da idade que você tem, tá bom? Ficamos agora com a live. Um beijo. Até semana que vem ou a próxima. Tchau. Tchau. Pera aí que eu vou falar de homens, porque eles sofrem pra caramba. Mas o homem é um bichinho que só fica alado, né? Eles não vão abrir aqui que nem nós estamos aqui. Olha, eu sofro na frente do espelho porque minha pálpebra caiu. Eles não vão fazer isso, né? Bom, mas, porque ser jovem é lindo, porque tem uma pele viçosa, tem testosterona, né? Tem, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não tá pra nascer o jovem que não fez nada na vida. Faz muita burrada, sabe? E é uma coisa que hoje, eu acho que se existe um privilégio de você partir da meia-idade, é justamente você ser mais cauteloso com as coisas. É você tomar a tua experiência e não fazer mais merda. Então, assim, eu não quero ser jovem. Desculpa, eu falei palavrão. Eu não quero ser jovem pra falar, pra fazer, sair fazendo merda igual já saí na minha vida. Eu prefiro estar aqui onde eu tô. Gisele, que tem uma coisa, né? Eu falo nessa caminhada aqui, bora conversar, que tem um sabor que me desculpem os jovens. Mas a maturidade, ela traz tantas certezas pra gente. O Bruno tá dizendo, agora você vai falar, Gisele. Sim, a gente só fica ao lado e não procura a vida. É, é. É muito difícil. O homem, vocês sabem, é histórico, é cultural, né? Que mulheres frequentam muito mais os consultórios. Tinha vergonha de falar. Tinha vergonha de falar do meu sentimento. Tinha vergonha de falar uma palavrinha tão linda. Eu te amo. Tinha vergonha de falar do meu. Então. Fala. Uma frase que eu ouço muito, e eu acho que, na verdade, é uma negação, é a dessa. Eu não vou ficar velha nunca. Quando eu chego e rebato em situações clínicas, eu digo assim, mas será que não é mesmo a hora de parar? Porque é a meia-idade, parar e refletir sobre isso. Que meia-idade? Eu não fico velho nunca. Eu não vou envelhecer. E é muito comum ouvir isso da boca de homem. Eu jamais, eu vou ser jovem sempre. Sabe por que eles falam? E é bem isso, é repetido. Ó. É a cabeça jovem. Então, e não é, porque é o corpo velho e a gente é um só. A gente é um só, a gente não tem dessa de mente jovem e corpo velho. A gente precisa, isso é um negócio orgânico, senão desequilibra, concorda? Porque a gente tem vontade, eu sei, eu ouço isso muito da minha mãe, ela falou, eu tenho vontade de fazer as coisas, mas não tenho força, não é? Isso é cabeça jovem, eu acho que isso é cabeça em dia. E ela vai no limite dela. Então, assim, a gente tem que desmistificar um pouco esse papo da juventude e começar a honrar o envelhecimento. Que é uma coisa que a gente faz ao contrário, na verdade, o tempo todo, né? A gente honra a juventude e desmerece. Desmerece. É. Mas o homem sofre, o homem ele sim. É evidente, é claro, que há uma queda, ela demora um pouco mais do que na mulher, né? Pra acontecer, mas a necessidade da virilidade, a necessidade de ser galã, a necessidade de ser pegador, isso dormindo. O Bruno tá falando aqui que é um tabu, eu ainda vou fazer um bora conversar sobre isso. E aí recorre ao Viagra, mas o Viagra, na verdade, como é que eu posso te dizer? É uma má-fé, é um instrumento de má-fé. Não tem outro nome. É uma auto-enganação, né? Você tá alisando outras partes do teu corpo, é claro. É constrangedor, é claro. Mas não, 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 não. Importante, né? É a virilidade. É assim, tem a vantagem da beleza? Eu hoje mesmo assistindo série turca, que eu adoro assistir série turca, eu tava vendo, eu olhei o moço e falei, nossa, esse moço vai envelhecer de uma forma tão magnífica. E aí eu pensei, poxa, que desvantagem, porque a moça que tava do lado, eu comecei a envelhecer ela, né? E a mulher, infelizmente, do ponto de vista estético, o homem, ele tem uma questão que ele fica mais bonito mesmo, né? Não é que ele fica mais bonito, eu não sei dizer. Mas eu não sei te dizer se isso é cultural, se isso tem a ver com a simetria, eu não sei. Mas é mais fácil na questão estética. É bem mais fácil. Agora, eu vou dizer que na questão orgânica, no sentido pessoa, corpo, a gente, mulher, eu acho que lida melhor. E aí é que entra. A gente não é só o nosso trabalho. A gente não é só produtivo quando a gente produz dinheiro, como o mercado, o LinkedIn, que é a sociedade positiva, né? De positividade tóxica, faça, 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 faça. Não, não, não. A gente não é só isso. Existem outras. É preciso que a gente, então, é uma oportunidade de você aumentar as suas possibilidades de vida no envelhecimento. Só que as pessoas ficam só pensando na parte da morte do envelhecimento, entendeu? Na parte ruim. Mas eu acho muito gostoso quando eu ouço, olha, eu sempre quis fazer bordado e nunca pude. Agora eu faço. Eu acho que isso é aproveitar. Não tem só morte, degradação, não envelhecimento, na velhice. Você pode se reinventar. E eu vou dizer isso. E aí E assim ficou pronto.